Ah, tá tendo como trocar armas entre amigos antes? Cara, tá rolando troquinha total. É o troca-troca, tá feroz. Vocês que colocaram a moto aí, conseguem reparar aí, vocês dois? O X consegue reparar na casa dos Eus também? Vai lá no último andar, lá tem um espaço. Cadê? Onde é que tá o garagem? Tá no último andar. Lá em cima? Não, lá embaixo. Ah, tá. No último andar? Aí é foda, né? É, o último andar é onde? As motas é aqui, ó. É aqui, ó. Aqui é onde, cerveja? Aqui, ó. Você vê que você tá onde, cerveja? Atrás de você. Cerveja é na porra do último andar, cerveja. Sobe essa porra lá em cima, caralho. Meu Deus, você tá real... Meu Deus, velho. Você... A gente tem falado errado, porra. Ah, falei. Cadê o jacaré pra comer ele? Ah, moço. Você tá tirando onda, porra. O último andar, porra, você quer... Não é garagem? Ah, não, velho. Eu vou... Eu tô... O cerveja tá... Não é possível, não, velho. Merezca, na moral, meu. O miserável é o miserável, eu acho. Crazy. Tá forte. Aperta o i. Vai lá em... No arco. O meu tá 40 de 40. Criei. Ah, verdade. Aqui, ó. Ah, os que tão amarelinhos. Ó, tem aqui, ó. LMG. Nossa, a gente tem várias paradas aí, mano. É pronta já, ó. Nossa, uma chave de fenda. Meu amigo. Vamos pra chave de fenda que o... Cerveja falou aí. É, a chave de fenda... A chave de fenda... A chave de fenda... Eu vou fazer uma chave de fenda. Faz isso aí. A chave de fenda é pica. Fala tu. X, faz a chave de fenda aqui ou cross você, né? Você que sabe. O X tentando achar a chave de fenda. Você pegaram o item andando? Peguei o item aqui. Ali, o fundo do mar tá todo aí pra você, velho. É isso. Tá todo aí, mano. Parece que não tem porra nenhuma. O mar tá lá. Meu Deus, eu tiro a área. Nossa, é um hit só. Olha os centros. Mano do céu. Essa dança tá boa, não dá não, gente. O barulhinho batendo. Cinezinha, Vral. Você, depois de baixar o jogo, teve que baixar um patch de 1.7? Sim. Foi lento? Não. Não foi não, foi normal. É aquele bicho, pô. É a sombra daquele bicho que a gente matou lá, eu acho. Aquela sombra, eu acho que é esse bicho aqui, tá ligado? Uh. Cara, tem uma mulherzinha lá dentro, em cima dele, você viu? A gente chega e mata a luz. Por que que era sombra e agora é real? Nossa, eu não leio a história, né? Foda, né? Mas tava ali, né? Ih, é nóis. Olha a mulherzinha. Claro, pô. É, ué. É, deixa aí. A mulherzinha grandona, X. Olha lá. O tamanho dela lá em cima. Você vai me tirar nela? Já pode dar ali? Não aconteceu nada. Imune. Vamos fazer o moduzinho primeiro. Esse boss tem um monte de mecânica. E lá vamos nós. Vocês vão querer a dificuldade? Chupa. Minha flecha é de volta, chico. Caralho. Aí. Aqui é a mulher, a mulher. Tá. Essa aqui é lag. Que porra de dano é isso que eu tô tomando? Me ajuda aqui, me ajuda aqui, ô, pocante. Pocante, aqui atrás de tu, ó. Levanta, levanta, levanta. Peraí, eu acho que eu tenho adrenalina push aqui. Foda-se. Tenho também. Ele dá um dano... Tem que pular, eu acho. Caiu, ela caiu, ela caiu. Nossa, tem umas flechadas que bate 1300, cara. 1400. Meu irmão, o HPB não desce não, tá? Eu achei que o bolo era muito. A gente tem um cogumelo no mapa aí, já que desprezo. Tá imune, hein? Olha como é algo. Ah, agora eu vi a onda, porra. Dá pra pular também, tá? É, então, é que eu não tinha visto a onda da última vez. Também não. Olha, tem que limpar lá de novo, ó. Cada um vai pra um, hein? Não é nada. É, cada um vai pra um, né? Eu já sou. Caralho, corre. Aí é foda. Vou usar adrenalina de novo, mas só tem mais duas. Caralho. O cogumelo aqui, viu? Lembra do cogumelo ficar safe, é isso? Não, fica safe, fica safe. Eita, porra aí, mano. Fiz um carinho na mulher lá. Fiz um carinho na morena. Caralho, quebra boleão. Essa dosa é um lixo, mano. Como sempre. Tá, a batalhadora também. Calma, tenho, tenho, tenho. Calma, calma. Tenho. Bala nela, para de bater não, cara. É, não para não, porra não, pô. Caiu aí. 1.300 eu tô tirando. Aí também. Caiu? 2.300 eu tô tirando. Olha o dano do pai também. Como é que você quer pegar a arma roxa com o pai batendo desse jeito aqui? Tá. Pelo amor de Deus, né? Vou fazer um arco desse também. Arropada. Ainda tem mais que os cheios. Mas se eu pôr... Eita, que isso? Nossa. Eu peguei o quê? Eu não peguei a... Que loucura. Mano, mas abriu muita coisa no mapa agora pra cima. Eita porra pra fazer. E o amigo... Mas esse jogo é muito grande, velho. Na moral mesmo. Ai, ai. Porra, cara. Que joguinho bom, mano. Porra. Joguinho bom, cara. Joguinho bom mesmo. Depois eu vou dar uma lida nessa parada dos resets, cara. Porque pode matar esse jogo pra mim. São os resets, velho. Porque fazer isso aqui tudo de novo, por exemplo, pra mim, acabou. Não faço nem... Eu não sei como vai resetar. Porque se resetar toda a missão de novo... Acabou, acabou. Aí não vai rolar. Mas se resetar só o mapa... Aí é de falta. E boa, claro. Porque é muito recurso, cara. É específico em lugares diferentes e tal. Então, porra... Essa onda de ficar fazendo tudo de novo do zero não é onda pra mim, não. Eu skipo fácil isso aí. Depois eu vou dar uma lida lá e ver como é que vai ser. Estão sabendo da repercussão negativa que está acontecendo sobre o Anciomen? Sobre os termos de contrato que eles têm acesso a todos os seus dados? Várias revelações dos gringos na página de cima da game estão alertando sobre isso. Mas, cara... Onde você é, tiba nina? Parece que a galera escolhe quais que eles querem ficar putos, né? Todo mundo usando o TikTok aí e ele faz a mesma coisa, pô. Mas eu não tô ligado. Pode invadir tudo aqui, pô. Eu não sou importante. Eu não sou importante. Pode invadir. Eu não sou importante. Isso é verdade. Então, sabe? É umas bagulhas que você fica tipo... Caralho, velho. Todo mundo usa o TikTok e ele, porra, tem acesso a porra toda. Aí vem um jogo e fala... Esse jogo vai acabar com a minha vida. Porra, meu irmão. Sua vida já foi, né, mano? Caralho. É isso, galera do YouTube. Valeu. Tamo junto. Até amanhã, 8 horas da manhã, meu irmão. Amanhã é live. Mano, mas você pode preparar pipoca, suquinho. Pode vir que amanhã é o dia todo. Eu aqui com vocês aqui, ó. No gás, tá ligado? Mas é isso. Muito obrigado aí. E a gente se vê amanhã 8 horas ou então vem pra Twitch. Valeu. E aí Obrigado.